Olá, nossa aula de hoje é uma introdução à ecologia, a gente vai ver alguns conceitos básicos, entender um pouquinho sobre os níveis de organização e fluxo de energia. E aí é importante a gente entender o estudo da ecologia como fundamental para poder compreender os processos que ocorrem no meio ambiente, as relações entre os seres vivos, entre os seres vivos e o meio físico, para poder entender, inclusive, os desequilíbrios ecológicos, os impactos ambientais, que a gente vai ver mais na frente. Então, ecologia, o nome, ele vem do grego, oikos, que quer dizer casa e logo estudo, então seria o estudo da casa. Na verdade, a gente está falando do estudo das relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente em que eles se encontram. A gente pensar no nível de organização, quando a gente estuda um organismo, por exemplo, os seres humanos, a gente vai estudar o nosso organismo, a gente começa com a molécula lá do átomo, antes de formar a molécula, o átomo, e aí o átomo a gente tem a formação das moléculas, e as moléculas vão formar as organelas, e aí a gente vai seguindo, as organelas vão formar as células, as células diferentes vão formar os tecidos, as células diferenciadas vão formar os diferentes tipos de tecidos, os tecidos vão formar os diversos órgãos, e os órgãos vão formar os sistemas, os órgãos, um conjunto de vários órgãos formam o sistema, e o conjunto de sistemas vai formar um organismo. A ecologia, ela vai estudar exatamente a partir do momento em que a gente começa a estudar o organismo e as suas relações. Então, o organismo, um conjunto de organismos vai formar uma população, aquele conjunto de populações vão formar uma comunidade, a comunidade, o grupo, de diversas comunidades vão formar o ecossistema, e o ecossistema vai formar a biosfera. Para existir a biosfera, é importante que a gente entenda que só vai existir biosfera se houver essa relação entre o meio ambiente físico, a parte física, que a gente chama de abiótica, com seres vivos, o que a gente vai ver no próximo slide. Então, o conceito básico de biosfera é o conceito definido como conjunto de ambientes terrestres onde há seres vivos. Não é uma camada homogênea, esse ambiente vai sendo modificado ao longo do espaço, e os seus limites vão ser definidos em função da presença de seres vivos. Então, se a gente pensar na Terra primitiva, a Terra em formação, essa Terra teria biosfera? Não. Então, é uma forma de a gente refletir sobre que existindo a presença de seres vivos, existem as inter-relações e a gente considera como existindo biosfera. O que seriam populações? Populações seriam conjuntos de seres vivos de uma mesma espécie que vive numa região geográfica determinada, naquela mesma área, no mesmo tempo, e que interagem entre si. Então, populações de uma mesma espécie. Quando eu tenho várias populações de espécies diferentes, grupos de espécies diferentes vão formar populações diferentes. Eles precisam interagir entre si para ser uma mesma espécie e, sobretudo, para ser uma população. A comunidade, ou a biota, ou biocinésica, como também é conhecido, é o conjunto de populações de diferentes espécies. Então, eu tenho diversas espécies, formam seus grupos, cada grupo desse forma uma população. Quando eu tenho várias populações interagindo entre si, essas populações que vivem naquela determinada região, convivendo no mesmo período de espaço e de tempo, vão formar a comunidade daquele local, daquela região geográfica. O ecossistema vai ser definido quando há uma comunidade biológica, ou seja, o conjunto de componentes bióticos do meio, mais os componentes abióticos. O que seriam esses componentes abióticos? O clima, a temperatura, o solo, a disponibilidade de nutrientes, a umidade, sejam eles componentes físicos ou químicos. O ecossistema é a unidade fundamental de organização ecológica e é essa relação que ocorre que permite a ciclagem de matéria e o fluxo de energia. Então, essa interação que ocorre a nível de ecossistema vai propiciar a ciclagem de matéria e o fluxo de energia. As espécies vão ser definidas como indivíduos capazes de cruzar-se e gerar indivíduos férteis. Então, quando a gente falou de população, a população é definida como um grupo que pertence a uma mesma espécie. Se eu tenho ali espécies que eu não sei se fazem parte da mesma espécie, se são espécies muito semelhantes, mas que já houve o processo de diferenciação, aquela espécie já sofreu o processo de especiação e alguns indivíduos ali já não conseguem mais cruzar entre si, seja por diversos fatores, que a gente vai ver em outras aulas, e esse cruzamento ou ele não acontece ou ele acontece e não gera indivíduos férteis. A partir daí, eu vou ter duas espécies diferentes. Então, consequentemente, eu não tenho mais só uma população, são duas populações. A população precisa ser da mesma espécie. E o nicho? O nicho é o conjunto de atividades e interações da espécie com o habitat e com outras espécies. Então, por exemplo, a alimentação, a moradia, a capacidade de criar estratégias para a sobrevivência, tudo isso vai definir o nicho que pode ser visto do ponto de vista do ambiente, como se é um nicho disponível no ambiente. Então, aquele espaço, com aquelas condições de alimentação, aquelas condições de hábitat para o animal, para aquela espécie, é um nicho. Ou é possível falar também, alguns autores usam nicho referente à espécie, como se fosse o nicho da espécie, as características alimentares, de sobrevivência, de hábitat, de local, tudo isso relacionado à espécie. Mas é importante a gente entender o nicho como as atividades que aquela espécie exige e realiza no habitat. As condições que são necessárias para aquela espécie existir ali. Bom, o clima vai ser definido como os fatores físicos da região. Ele é determinado pela radiação solar, pela temperatura, pela altitude, pela latitude, pelos oceanos. E o clima, ele é uma condição decisiva na distribuição de seres vivos, inclusive, provocando uma diferença na diversidade biológica. Então, por exemplo, ambientes de clima tropical vão apresentar uma diversidade maior do que ambientes temperados, de clima temperado, justamente por causa dessa determinação do clima que permite uma maior produtividade, uma maior taxa de fotossíntese num ambiente, por exemplo, tropical, com mais incidência luminosa e, consequentemente, com menos escassez de recursos, como ocorre, por exemplo, no clima temperado em algumas estações do ano. E vai haver uma produtividade maior e, consequentemente, uma maior diversidade biológica. Então, o clima, ele é um fator que determina a diversidade. Quando a gente diz que o clima, ele é influenciado, inclusive, pelos oceanos, é importante a gente pensar que os oceanos, eles absorvem parte da radiação solar, então ele evita, sim, o aquecimento também. E, além disso, eles absorvem também o CO2. Isso causa um outro problema porque o excesso de CO2 produzido da queima dos combustíveis fósseis ele promove a acidificação que pode afetar, por exemplo, os corais em função do carbonato de cálcio. Porém, os oceanos têm essa importância também na regulação do clima. É importante a gente saber disso. O habitat, então, é um ambiente que vive a espécie. Então, é importante a gente saber a diferença do habitat para o nicho. Porque o habitat é justamente o ambiente, o espaço físico necessário para aquela espécie estar ali. O nicho, não. O nicho envolve não só o habitat, mas todas as relações daquele organismo, daquela espécie com aquele ambiente. Então, qual o tipo de alimentação que vai ter ali, quais os recursos que aquela espécie vai encontrar ali para sobreviver, para se proteger. a sustentabilidade e a resiliência são dois termos muito usados de um tempo para cá. E a sustentabilidade é um termo que vem da economia. Ele é um termo que foi primeiramente utilizado em relação à pesca. Então, era relacionado a uma pesca sustentável. Então, de forma econômica, a pescaria ser controlada de forma que mantivesse recursos de espécies para poder futuramente ter a manutenção daquela pesca naquele local. Então, por exemplo, não pescar as espécies que estão em defeso, que estão naquele período de reprodução, para garantir a reprodução delas e que futuramente se encontre aquela espécie para pescar. Então, inicialmente, esse termo foi utilizado de forma econômica. Hoje em dia, é um termo utilizado para o meio ambiente em geral na questão de manter a capacidade de sustentar vidas. Então, desde uma escala micro, quando a gente fala de pegar o nosso lixo de casa e utilizar, levar para a reciclagem ou reutilizar algum produto e gerar menos lixo, é numa escala muito maior de, por exemplo, diminuir a queima dos combustíveis fósseis, por exemplo. A resiliência ambiental é a capacidade do meio ambiente se recuperar sozinho, se auto-recuperar. Então, seja em função de uma degradação de ordem natural ou impacto de ação antrópica, é a capacidade do meio de se regenerar, ele diz o quanto aquele ambiente e aquele meio é resiliente. Um meio em equilíbrio, ele vai apresentar maior resiliência, maior capacidade de se regenerar caso ele venha a sofrer algum impacto ambiental. Dentro da ecologia é importante a gente entender a relação entre os seres vivos através das cadeias e teias alimentares. Isso, na verdade, é uma sequência de seres vivos em que um se alimenta do outro e, como consequência, a energia química que é contida no produtor que faz a fotossíntese ou a quimiosíntese é transferida para o outro nível da cadeia, nível mais assim. Se for uma sequência linear, a gente diz que é apenas uma cadeia. Quando a gente mostra diversas relações, como essa da imagem, o que a gente tem é uma teia. Bom, essa cadeia ou teia alimentar vai começar sempre com os produtores que são os autótrofos, ou seja, aqueles organismos que transformam os compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos com as algas, as briófas, as cianobactérias, os protistas. E nesse nível de produtores há um maior nível de energia e existem os consumidores, e aí vou ter o consumidor primário, secundário, terciário, que são os consumidores que se alimentam daquele produtor, o primário, o que se alimenta do primário é o secundário e assim por diante. São heterotróficos, ou seja, eles dependem direto ou indiretamente daquela matéria orgânica que foi produzida pelos autótrofos para o seu metabolismo, para os seus processos vitais. Cada etapa dessa aí, os produtores é um nível trófico, o consumidor primário segundo nível trófico, e aí assim por diante. o ambiente, ele vai suportar o nível, não são cadeias muito longas de níveis tróficos, porque essa energia ela vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos, porque ela está sendo consumida. Existem dois tipos de cadeia, basicamente, a de pastejo, quando a gente tem essa que está sendo representada na imagem, as plantas, então existe o herbívoro, que é o consumidor primário, que se alimenta da planta, por exemplo, que é o produtor, e o carnívoro, que é o que se alimenta do herbívoro. E existe as detritos, que é quando uma matéria orgânica não viva, ela sofre a ação de organismos detritívoros, que seriam esses, minhocas, alguns tipos de caranguejo, cupim, e esses, sim, servem de alimento para os seus predadores, que seriam consumidores também. Então, aqui, na cadeia de detritos, os detritívoros seriam os consumidores primários, eles estariam se alimentando da matéria orgânica não viva, e não dos produtores, como na cadeia de pastejo, onde o consumidor primário se alimenta do produtor. É importante a gente ver que todos os níveis tróficos nessa teia alimentar, eles sofrem a ação dos decompositores, que são o último nível também, porque eles fazem a decomposição desses organismos mortos, e permitem a ciclagem, o retorno desses nutrientes. A gente fala que ele faz a remineralização. Então, esse retorno desses nutrientes é a partir da decomposição. E como que ocorre o fluxo de energia? Então, ao longo dos níveis tróficos, a energia é sempre unidirecional, ou seja, não volta, ela é maior nos produtores, e ela vai sendo, a cada transferência, uma parte dessa energia perdida. Então, por isso que a gente tem um comprimento da cadeia limitado entre produtor e consumidor, não vai ter consumidor para sempre. Em geral, quanto mais complexo o ecossistema, mais níveis tróficos ele suporta, e consequentemente maior biodiversidade. A fonte de entrada de energia é a energia luminosa, e é importante a gente saber que 1% apenas da energia solar que a gente recebe, ela é utilizada para fotossíntese, e os vegetais usam esse próprio metabolismo para produzir a biomassa, que vai ser o alimento dos consumidores. A partir do que ele produz, ele faz a sua própria biomassa, que vai ser o alimento dos consumidores. Parte dessa energia que foi produzida pelos vegetais vai ser utilizada pelos consumidores nos processos de respiração, nos processos energéticos. Parte vai ser incorporada na sua biomassa, e parte é eliminada da excreção. Então, o que vai passar para o nível trófico seguinte? Essa parte que foi incorporada. Então, se a gente pensar, o produtor, ele incorpora aquela matéria orgânica, o consumidor primário, ele se alimenta daquela biomassa, daquela matéria orgânica do produtor, e ele não... toda a energia ganha dele não é passada para o próximo nível trópico. Então, o consumidor primário, ele não vai passar toda a energia que ele obteve do produtor para o consumidor secundário. não, o produtor primário, ele vai ter perda de energia a partir da excreção, e também perda de energia nos seus processos respiratórios, gasto de energia. O que é incorporado na sua biomassa é que vai ser utilizado pelo consumidor secundário, e assim por diante. por isso que é o tamanho da cadeia limitada, tá? É importante a gente entender também que a produtividade primária líquida, que é o produto em si, então, ele é a produtividade primária bruta, que é o que foi produzido, menos o que foi usado na respiração. Então, o que passa para o nível seguinte é a produtividade primária líquida, já excetuando a respiração e também a excreção. Para a gente entender um pouquinho como que ocorrem essas relações, foram estabelecidas relações entre esses níveis tróficos a partir de gráficos chamados pirâmides ecológicas. As pirâmides, elas podem ser de número, de biomassa ou de energia. E aí, cada uma tem a sua especificidade, né? A pirâmide de número, ela indica o número de indivíduos em cada nível tróficos. E aí, ela desconsidera o tamanho de indivíduos e a matéria orgânica disponível. Então, por exemplo, essa é uma pirâmide típica de números. Então, a gente tem ali o produtores, 35 mil, 35 mil produtores. Então, a gente imaginar que eu estou falando de uma plantação, 35 mil pés de milho, por exemplo. Consumidor primário, 17 mil. É um número um pouco menor, né? Então, essa pirâmide vai se formando. A base é maior, o nível acima é um pouco menor. Poderia ser o inseto que se alimenta daquela plantação. Consumidor secundário, um outro animal que se alimenta daquele primeiro inseto. uma quantidade um pouco menor, 1.500, até um consumidor terciário. Até aí, tudo bem. O problema da pirâmide é, por exemplo, quando ela desconsidera a matéria orgânica disponível e o tamanho dos indivíduos. Olha nessa imagem. Aqui, a gente tem 100 mil plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. É um exemplo como o do exemplo anterior, né? Só que aqui está especificando o que existe em cada nível. Então, o produtor são mil pés de planta, o gafanhoto são 320 aves. Pode acontecer, por exemplo, de uma única árvore sustentar mil insetos. E esses mil insetos servir para 20 aves. Então, essa pirâmide, ela não está representando o que está disponível. Porque se eu olho essa pirâmide, eu imagino que um número menor está sustentando um número maior. Por quê? Porque, de fato, desconsidera o tamanho e a matéria orgânica disponível. Um pé de IP, ele pode sustentar muitos insetos, realmente. Por quê? Porque o tamanho do pé de IP é enorme, perto, por exemplo, de uma plantação, um milho, por exemplo. Então, não considera o tamanho e a matéria orgânica. Então, ela pode acabar sendo invertida. A pirâmide de biomassa, ela já vai representar a quantidade de matéria orgânica por área ou volume. E é possível estimar essa biomassa a partir da massa seca. Então, se coleta a vegetação, seca em estufa, pesa, e aí calcula essa massa em relação à área que foi coletada. É importante a gente saber que a biomassa, ela é para um dado instante. Ela pode passar. Então, depois de um tempo, aquela biomassa muda. A produção não é sempre constante. Então, por exemplo, você observa essa pirâmide de biomassa clássica. Os produtores, aqui uma plantação, então, a biomassa sendo representada. Acima dela, uma quantidade menor. você vê que é em grama por metro, por metro quadrado. Então, você tem aí a quantidade de grilos, mil, para essa plantação aí, onde eu tenho 10 mil pés, ou 10 mil gramas por metro quadrado. Não é número, aqui é biomassa. e em cima, os sapos que se alimentam desse grilo, eles representam uma biomassa de 100 gramas por metro quadrado. E as aves que se alimentam desse réptil, 10 gramas por metro quadrado. Então, aqui está sendo representado a quantidade de matéria por área, por metro quadrado. E ela pode se inverter? Pode. Em que situação? Principalmente em ambientes aquáticos. Por quê? Porque o fitoplancton, por exemplo, ele pode ter uma rápida produção. E apesar de ele ser consumido pelo zooplancton, a quantidade dele em determinado instante pode apresentar menor. Pode ser menor a biomassa do que o zooplancton. Mas ele tem uma produção muito rápida. Então, nesse caso aí, por exemplo, em lagos, o fitoplancton vai se apresentar menor. Mas em função do rápido consumo pelo zooplancton e ele sustenta mesmo assim porque ele tem uma produção de fitoplancton muito rápida. Então, quais são os problemas da pirâmide de biomassa? Primeiro, que se eu olho essa segunda pirâmide onde o fitoplancton é menor, parece que uma biomassa pequena está suportando uma biomassa grande. quando na verdade a biomassa de fitoplancton é grande. Porque em um determinado instante ela se apresenta menor que a biomassa de zooplancton porque o consumo é rápido e a produção dela é rápida também. Então, ela consegue sustentar. Então, desconsidera essa taxa de reprodução rápida, atribui a mesma importância para diferentes tecidos vegetais e animais que possuem diferentes valores energéticos. Isso é importante porque tecidos diferentes vão ter capacidades energéticas diferentes. Só que eu não estou considerando a capacidade energética, eu estou considerando apenas a massa por área e ela não considera o tempo. Minha biomassa ela é consumida, então em um determinado instante eu tenho um resultado e logo depois eu tenho outro e pode se apresentar de forma invertida porque não considerou o tempo. A pirâmide de energia é a que vai considerar a biomassa acumulada por área ou por volume mas em função da unidade de tempo. Então, aquele problema que apresenta na pirâmide de biomassa a gente não vai encontrar aqui. Ela representa isso para cada nível trófico. Então, ela vai estar representando a energia ao longo de cada nível trófico segundo a lei da termodinâmica. no qual a energia primeiro ela é transformada então a energia luminosa é transformada em energia química pelos produtores e ao longo das cadeiras essa energia ela vai sendo transferida mas parte ela é liberada seja na excreção seja na respiração e essa pirâmide nunca vai ser invertida sendo por isso a mais utilizada a mais aceita. A gente pode ver aqui os produtores eles apresentam ali uma quantidade energética de 40 mil quilocalorias por metro quadrado por ano então está sendo considerado um tempo enquanto os consumidores primários vão apresentar nesse caso dessa pirâmide desse exemplo grilo 600 quilocaloria por metro quadrado por ano e enquanto os consumidores secundários 40 quilocalorias por metro quadrado por ano aqui não tem como haver inversão então ao observar essa pirâmide é isso mesmo que está sendo representada ela não vai passar uma falsa impressão por isso que a pirâmide de energia é a pirâmide mais utilizada aí na ecologia e aí é isso mesmo